Olá a todos! Gente, é o seguinte, vou começar a reagir Corrida das Blogueiras ano 5. Eu sei que o ano passado eu gravei tanto o react dos episódios quanto a análise de looks com a Luna Scarlett, que participou da terceira temporada de Corrida das Blogueiras e foi muito legal. Eu sempre gosto de fazer esse tipo de conteúdo, porque eu fui um participante do Corrida das Blogueiras. Pra quem não sabe, eu participei da segunda temporada de Corrida das Blogueiras e foi uma experiência incrível. Então, continuar trazendo durante os anos esse tipo de conteúdo, pra mim, é muito bacana, porque, acima de qualquer coisa, eu sou muito fã do projeto Corrida das Blogueiras, além de ser muito fã dos meninos do Diva Depressão. Entre as três makes... Ah, é agora! Uma acabou não surpreendendo a gente tanto. É a Dez, eu acho. Quem deixa a competição hoje... Ai, pai. É você, Dez. Ai, gente, eu queria muito que ela ficasse, porque eu tenho certeza que ela ia trazer coisas legais nas outras provas, mas infelizmente, entre o Leone... E a Jade Borg, eu ia falar. Entre o Leone e a... Fez logo na estreia... Esqueci o nome dela. Que você veio pra cá muito bem. Enfim, a transição e a maquiagem ficou... Com certeza, você tinha muita coisa pra mostrar pra gente, mas como eu informei, é uma competição. Muita coisa mesmo. Eu queria ver você de Sakura Cardcaptor andando por isso aqui tudo, tá? Pelo menos deu tempo de dar uma patinada, né? Mas a entrada dela foi icônica, gente. A primeira participante que entrou de uma maneira assim... Ela entrou com patins! Eu acho lindo quem anda de patins. Inclusive, eu quero comprar um patins. Gente, tá muito quente aqui. Obrigada, gente. Ai, Deza. Vamos seguir a Deza. Filha da sua prima. O Leque ganhou no podcast que eu fui da entrevista. Olha, filha. Como assim? A Shai tá viva? A Shai, você tá saindo, hein? Mas ó, vendo que eu tava falando que tá ouvindo, Shai. Filha da blogueirinha. Gente, me segue nas minhas redes, tudo dentro da cosplay. Eu entrei no Corrida com intenção de ganhar, intenção de entregar, intenção de fazer tudo o melhor possível. Só que, gente, no primeiro episódio, alguém tem que sair. É muito triste que seja eu, mas eu já vim preparada pra isso também. Ser alegre, vibrante é parte da minha personalidade. E eu espero que todo mundo se dê muito bem. Ai, que fofinha. Ela saiu muito bem, né? Ela saiu bem humilde. Agora vamos falar sobre os prêmios e tudo mais. E assim, gente, gostei bastante da saída dela. Não do fato dela ter saído, tá, gente? Porque eu acho que é bem traumatizante a pessoa ser a primeira eliminada de um reality show. Mas eu achei bem bonitinho, assim, a forma que ela saiu, né? Ela não... Porque se fosse eu, ia ficar no chão gritando até eu só raiar. Mas ela saiu de uma maneira bem feliz e humilde, agradecendo o projeto. Agora vamos para o começo desse episódio. Ai! Bem que artística, tô bem ansioso. Ah, já apareceu a... A imagem da... Ai, eu não vi como que é a eliminação, assim, da nave, sabe? Se o que acontece ali de efeito. Mas eu não vou voltar. Olha os looks, quero entregas, quero conceito. Gente! Meu Deus, ela tá de... É... É... Ah, tá... Ah, tá tomando, sim. Ah! Ó, no review! Oi, loirinha. Eu amo! Meu Deus! Como vocês estão ansiosas? Ai, eu tô mais tranquilo. Ela tá com a roupa da Veneno, se não me engano. A Veneno é uma trans muito, muito famosa. Acordei quatro da manhã, fiz... Ainda fiquei duas horas nesse cabelo aqui, a poinha tentando amarrar. Não consegui. Aí faltando uma... Ela errada, eu também, cara. Aí faltando uma hora, eu falei, tem que dar um jeito, mulher, vai. Mas tu fez muito rápido, então? Ah, Mari! Gente, vocês acham que... Não, eu amo make artística, mas tipo assim, eu sou mais devagar pra fazer. Então eu tenho medo de iniciar e não conseguir terminar e ficar uma bosta. Se eu chegar aqui igual o seu ou o quê? Gente, um circo, né? Tô brincando. Não tem looks bem conceituais, né? Se vocês quiserem, comentem aí bastante que eu posso fazer pra vocês um look, um vídeo só mostrando os looks, analisando os looks de cada participante e também dos jurados e convidados especiais. Um ano passado eu fiz isso separadamente, deu muito certo, eu fiz com a Luna Scarlett. E vamos ver se vocês comentarem bastante, eu posso fazer um vídeo fazendo uma análise, explicando assim o que eu sei, né? Sobre o conceito da estética de cada um, que eu, né? Porque eu já estudei moda, então eu sei, né, galera? Mas aí eu posso trazer pra vocês esse tipo de conteúdo também. Mas assim, eu tô gostando bastante. Inclusive, eu quero dar uma olhada principalmente na roupa do... Como é o nome dele? Do gostoso ali que beijou a Vini Freire na festa. O ruivo. Disaster. Que é um fofo. Será que talvez até tivesse alguma vantagem, mas diante do resultado catastrófico, eles tipo, além... Eu acho que talvez eles possam ter uma vantagem hoje. Eu fui pensando no Leone, que tá sentado curto. É, o Leone. Pode ter uma vantagem hoje. Imagina. Porque ele foi jogado no grupo ruim, né? Nossa, que lindo esse look. Ela deveria ter entrado com esse look. Já chegou chegando no grupo, não é mostrando o orde. O nosso grupo estava em outro ritmo, no início a gente começou muito bem. Eu achei que vocês iam vencer em primeiro lugar, Ivy. Vocês tinham feito um cenário tão impecável. Gente, eu vou falar uma coisa. A Ivy Gotts, ela... Ela assim, ela... Destrói na maquiagem. E eu tô sentindo que nos episódios, ela tá uma coisa mais, assim, de boinhas. Porque no episódio de maquiagem, é aí que ela vai tacar maquiagem pra todo mundo se surpreender. Assim espero. É o que eu amo, então. Eu tô animada pra esse momento. Tô animada, vim com um look muito bonito. É mais uma chance de você ser a primeira pessoa, ganhar a primeira prova. Tá colada a peruca? Se iludiu achando que os quatro que foram trocados seriam imunes, né? Eu achei... Não, não. Isso eu ganhei o tempo, né? Eu ganhei o tempo. Eu ganhei o tempo. Eu ganhei a cabeça e já tava... Gente! É, porque é muita desvantagem. Será que talvez até tivesse alguma vantagem, mas diante do resultado catastrófico, eles... A vantagem foi de quem teve sorte. Eu acho que talvez eles possam ter uma vantagem hoje. O Leone tá sendo um resultado puto! É, o Leone... Imagina! O Leone vai causar! O Leone vai causar! O Leone vai causar! O Leone vai causar! Gente, o Disaster tá tudo! Eu adoro o look assim... Tava em outro ritmo, no início a gente conversou muito bem. Eu achei que vocês iam vencer em primeiro lugar, Ivy. Vocês tinham feito... Eu gostei muito do look hoje do Disaster, da Fada e da Vanessa Brasil. Eu achei que era um challenge, não é apenas a maquiagem. Talvez essa drag saia. Ela tá uma coisa meio Lady Gaga, em Bird's Way. Se fosse por estratégia, era melhor sair quem é muito bom. Ou não. Que ela é o Unis e acho que Luna. Eu acho que a Vanessa ia arrasar muito na prova de costura. Então se ela sair agora... O look que ela tava semana passada... Ai, gente, eu adoro o sotaque da Fada. Eu sou péssima. Você costura? Não. Que bom. Ai, que delícia! É minha fã, né, gente? Fã faz assim mesmo. Esse episódio vai ser um vexame pra gente. Linha e costura. Será que vão dominar a cola quente? Tô ansioso pro episódio de cola quente. E o hate viu? Eu saí triste semana passada, gente. Eu queria falar sobre isso, mas eu fiquei na minha mente sobre isso. Porque todo nosso grupo falou você. Quem do seu grupo não merecia ter entrado no Corrida das Blogueiras? Que isso, gente? Você é bem objetiva. Gente, comenta também se vocês querem que eu traga conteúdo sobre um lounge. Meu Deus, meu canal vai virar só conteúdo de Corrida das Blogueiras. Mas enfim, comentem aí. Mas quando você trata do Corrida das Blogueiras, prova de maquiagem, maquiagem artística, eu não vejo ela muito nessa vibe. Eu diria, ah, barulho. Mano, a tua drag nem esconde a sobrancelha, tá falando que eu não faço make artística? Tá doida! Amo! Fiquei triste porque meu grupo inteiro me escolheu. São cinco temporadas e três pessoas trans passaram por aqui. Todo mundo do meu grupo falou que eu não merecia estar aqui. E se eu não estivesse aqui, quem estaria, sabe? Eu fiquei muito triste porque era um grupo com quatro pessoas, né? Cada uma poderia escolher um. Me tocou num lugar muito pessoal. Eu cheguei no hotel chorando, assim, porque os três votaram logo em mim. Não, amiga, mas olha só. A questão da representatividade é muito importante em qualquer tipo de reality show. Então, eu entendo mesmo não tendo a vivência de uma pessoa trans. Eu entendo, assim, a colocação que ela tá colocando. Eu acho muito importante mesmo também. A gente analisar alguma coisa, a gente não conhece ninguém. Então, tipo assim, a gente pega qualquer coisa da prova pra poder agitar o voto. Look at you, girl! Stand up, love Veneno! Ah, é Veneno, não falei? É o nome da trans super famosa, assim. Eu acho que dos anos 80, 90, se eu não me engano. E ela era belíssima! Depois vocês procurem aí o histórico dela, que é bem legal. Então, eu fiquei pensativo nisso. Não, não tem nenhuma torcida pra que saia, não. Apesar que se fosse pela estratégia, eu olharia quem é o melhor de todos, né? Que eu acho que... Esse look da fada tá me remetendo a alguma coisa. O Wilson. Ele tá meio tímido, meio quietinho. Um dos critérios que eles falaram era sobre criatividade. E eu acho que a make do Leone não tava tão criativa quanto os outros. O retorno! Meu Deus! Gente, o des... O desastre, já falei. Sadraque tá lindo! A verdade era o mesmo que a gente não ia voltar. Nossa, o Sadraque tá super jovial, super moderno. Eu não sei dizer se essas bichas querem que eu volte... Gente, eu odeio a Luna de Edward. Um monte de tesouras. Eu tenho uns olhares um pouquinho instigantes. Mas eu vou voltar e vou cortar todo mundo. A prova, o challenge, né? Make, make bapho e o challenge... A make também contava. A make contava. A transição. A transição. Gente, eu amei o look de Sadraque. Fã da Beyoncé. Ai, gente, ele é um gostoso. Falo mesmo. Queria ter pego ele lá na festa, mas não rolou. Uuuuh! É, querida, mas tem que respeitar a Lomacito. Minha dela é irritante, mas ela é muito legal. Olha o Shade. Eu tô brincando, eu amo ela. Você foi ruim? Você foi ruim? Assista depois. Uuuuh! Uuuuh! Ah! Meu Deus! Que surto! Olá, ano 5! Gente, eu amei a produção! Gente, eu juro pra vocês, é uma das produções mais lindas que eu já vi dos meninos. Olha isso! Eles tão meio etevaldo, né? Bom, depois de uma semana intensa, né? Umas vergonhas aí, mas... Ai, gente, eles tão incríveis! Eu acho que eu vou reproduzir a maquiagem do Edu pro próximo react. Que eu gostei. Eu acho que eu consigo reproduzir essa. Afinal, seu challenge e a sua make tava muito baixo. Gente, olha o Fih! Ai… E eu sei que você não tava acreditando em você mesmo. Conta um pouco pra gente desse sentimento aí. Tô feliz de ter voltado. E Edu e Fih, eu tava totalmente, assim, desacreditado. De verdade, você acredita? Como assim? Não tava confiante, mas fiquei contente. Aceitei, refleti, empoderei. E agora, vou correr junto. É… Bora correr! É isso aí, é isso aí. E aí, temos Leone e Luna, que também venceram o primeiro flop da temporada. Ai, uma Edwards monstisora! E aí, Luna, como que foi o sentimento de estar no primeiro flop, mas também vencer o primeiro flop? Eu gostei da prova do flop. E na hora que vocês mostraram as referências da Renata… Renata, acho que é referência de todo mundo aqui. Então, eu me senti confiante na hora. Me sinto, real, feliz. E você, Leone, tá montado hoje? Pela primeira vez na minha vida, eu estou montada. Mentira! Mentira! Pera que vai mostrar que… Ah, pera aí. Tô aqui parecendo um avatar, né, porque tô com dois metros. Mas é a primeira vez que eu me monto sem ser de frente a um celular. Falando em montação… Ai… Ai, que medo! Ai, gente, vocês não vão me decepcionar hoje, pelo amor de Deus. Hoje… O Edu, querida, ele fica bravo, viu? Invasão alienígena… Ou seja, make artista. Já chegamos chegando, hein? Chegamos chegando… Gente, eu amei as maquiagens, os looks, os cabelos… Que você chuta o… Não, tô brincando. Achei que eu ia falar outra coisa. Não, não, não. Obviamente que não qualquer ET. Como num passe de mágica ou poeira cósmica, temos aqui vários planetas que representarão as make artísticas dos nossos co-readers do ano 5. A gente vai abduzir, abduzir. Vamos lá, abduzir. Gente, olha esses looks! Ela não me fez isso. Ai! Ai, que chique, que chique! É como o Wolf Maia, né, gente? Temos aqui, então, os nossos 11 planetas. Do nosso sistema blogueirístico. Chique, chique, tá? A maquiagem de vocês… Gente, vocês não sabem da minha maquiagem hoje? … aqui, tá? A gente precisa enxergar o alienígena de vocês dentro desse mood. Além da representação física desses planetas, também temos ali, ó, dados de cada planeta. Meio que explicando como seria a vida lá dentro, entendeu? O mood board, tá? Então, além dos planetas físicos, temos as fichas de arquivo aqui. Cada uma delas com o mood board representando cada planeta. Com imagem, cores, textura… E podem servir de inspiração pra vocês. É, deve servir de inspiração, inclusive. Porque é um dos critérios da prova, tá? Olha a bota do Sadrach, mano. Mas antes, a gente precisa fazer a divisão desses planetas. Como vocês acompanharam, ninguém venceu no episódio passado. Então, a vantagem seria, né, poder escolher o planeta. Designar o planeta pro coleguinha. Mas a gente vai resolver de uma forma mais rápida, né, Fih? É, no sorteio clássico com bolinhas, não é? Vamos lá, gente. Pega a bolinha, mostra… Levanta pra gente ver a cor. Isso, beleza. Tá disfarçado de ET, já. Laranja… Laranja, legal. Só pra gente certificar, todo mundo tira uma bolinha. Planissa… Tudo branca? Eita, minhas mães. Barbit, a última. Tô entendendo! Quem tirou a bolinha laranja? Ah. Sadrach, então o que vai acontecer? Você vai começar escolhendo o seu planeta. Uh! Você vai vir até aqui, você pode olhar todas as fichas. Ler o mood board, ver qual que te agrada mais, tá? No mood board, como a gente disse, tem as imagens, cores, fica à vontade. Tá bom. Assim que você escolher o seu planeta, você lê pra gente a descrição do planeta que tá no mood board. Depois que você fizer a sua escolha, você escolhe um outro colega pra vir escolher e assim por diante. Pode vir, Sadrach? Ele é um superstar tababado, hein? Vamos lá. Lembrando que os planetas ficarão dispostos aqui durante toda a prova pra vocês olharem de pertinho, apreciarem, se inspirarem também. Ah, então estão lindos, né? Planeta Robotrol. Aqui a revolução das máquinas é a realidade. Os fios e cabos são aparentes e as sucatas estão por todos os lados. Mas cuidado, eles podem parecer humanos de verdade. Dei uma chacoalhada ali, Santa Beyoncé ajudou. Escolhi um planeta que tá meio com o meu mood, sabe? Meio interplanetário, meio robótico, nessa vibe. Só que não pode ser tão literal também. Uh! Então vou ter que fazer um equilíbrio aí. Humanoide, robótico. Ai, gente, eu adoro o Sadrach! O que você fez? Eu vou escolher a Ela. O Sadrach escolheu a Ela, que também é muito boa de maquiagem artística. Ele tá sendo muito bonzinho. Vocês estão sabonetando muito. Eu acho que todo mundo que tá aí domina a maquiagem artística. Pra mim! Segundo episódio da competição, Eduardo. É que comigo é assim, gente. Muitas inimizades pelo caminho da blogueira. Ai, gente! Escolhi o slime. O planeta mais grudento de todos. Adoro! A textura pode parecer estranha, mas sempre tem alguém que gosta. Gente, eu amo coisa grudenta! Então queremos. Eu tô muito feliz! Esse planeta é minha cara. Eu já brinquei muito com slime nas minhas maquiagens. Então eu também peguei um pouco da parte da zona de conforto que eu quero. Mas eu vou me explorar com certeza. Gostei. Ai, eu não pegaria esse slime. Tô fora. Planeta radioativo. O próprio planeta de Chernobyl. As coisas por aqui podem até parecer normais, mas não são. Tudo é radioativo e as mutações estão por todos os lados. Será que ela tá falando dela mesma, gente? Uma competidora forte, hein? Eu tô falando de Chernobyl, Edu, pelo amor. Não, assim, amiga, eu acho que ser ácido é uma coisa boa. Depende do ponto de vista. Não, é… Total, tanto que eu escolhi, concordo. É isso, arrasou então. Ai, quem que você escolhe pra escolher agora? Ahn… Wilson. Automaticamente, eu escolheria o Leone. Semana passada, no lounge, ele me deu um fecho que eu achei que não precisava. E ali caiu um pouco a minha ficha. Tipo, cara, eu tô toda amiguinha, só amor. E eu acho que ele não tá assim. A hora que ele puder me ferrar, ele vai me ferrar. Então, por isso hoje eu não escolhi ele e fui… Meu amor, é a Corrente das Blogueiras! É um assunto que eu também gosto muito, eu já sigo há muito tempo. Vamos lá. Vamos escolher. Planeta desértico. Tomara que a sua hidratação esteja em dia. No planeta desértico, o clima é árido. Os tons de laranja são predominantes? Eu acho que eu gostaria… Eu acho que esse eu… Eu acho que esse eu… Quando eu olhei o mood board também, eu vi que era aquele ali mesmo. Porque eu consigo executar uma textura parecida e consigo fazer uma maquiagem bem alienígena. Eu acho que ia ser legal, ia pegar esse, eu acho. Até agora, eu gostei desse. Você vai ser um alienígena do planeta desértico. Quem que você escolhe agora? A Barbie. Eu escolhi o meu já. Vai ser o planeta Patricinha Costa. Ai, eu achei a sua cara. Aqui tudo é lindo, de pelúcia, bem acabado e tem cores vibrantes. Os detalhes dão o toque final. Minha cabeça borbulhando várias ideias aqui. E eu acho que eu vou conseguir entregar uma ET bem glamurosa, travesti. Achei esse muito simples. Tem que elaborar bastante coisa pra ficar legal. Ai, os arquivos, amiga. Pelo amor de Deus. A atmosfera gótica traz o clima dark perfeito para seus habitantes. Ai, eu acho que eu ia conseguir fazer uma coisa legal, hein. Logo que eu peguei as referências, eu já planejei algo na minha cabeça. E como eu conheço muito da estética, eu já tenho a noção de onde eu quero seguir. Vem, fada, vem! Ai, fada do sonho. Meu planeta foi o Planeta Disco. Na galáxia das blogueiras, esse deve ser o planeta mais brilhante. Aqui, os habitantes estão sempre em festa. As formas são marcantes e as cores se juntam o tempo todo. Azul, fada! Eu vou escolher… O povo deve achar que nós se odeia. Mas eu vou dar uma vez a essa feia, venha. Olha! Vai, pra ver se mostra alguma coisa escorrida. Olha, gente, só o shade! E falou feio e a Alissa se levantou. É, você vê, né? Não se agendou, amiga! Não, eu não tô falando nada, amiga! Ela se levantou pra ver aí. Poxa! E aí, Alissa? Planeta Gelo. Como diria a irmã daquela princesa? Você quer brincar na neve? Mas cuidado, porque pode escorregar. Tudo aqui é gelado e as cores azul e branco são predominantes. Arrasou, Alissa! Geladíssima! Let it go, let it go! Quem que escolhe agora, Alissa? Ah, pode ir, let. Poucas opções agora, hein, gente. É, mas eu sou boa. Gosto assim, tem que ser confiante, amigo. Já escolhi. Já? Gosto assim. Era o que eu queria desde o início. Arrasou! Eu escolhi o planeta vulcânico. Em erupção ou não, a presença vulcânica é sempre marcante. Pra viver aqui, é preciso muito cuidado com as deformações deixadas pelas lavas. A fumaça é constante e está sempre quente. Eu achei que ia ficar por último, eu, a Vanessa e a Ivy. Porque a Ivy também arrasa muito. Tanto é que eu pensei até que ela ia me escolher. Eu fiquei assim, olhando pra cara dela, só esperando ela me escolher. E ela, nada. Deus lhe pague. Deus lhe pague. Ai de lhe pagar. Vem, Van! Ah! Gente, a Vanessa Brasil, ela humilha na maquiagem artística. Por isso que o pessoal deixa ela pro final. E aí, Vanessa? A gente sabe que essa é a sua especialidade, né? Eu achei que eu ia ficar por último. Pois é, né, amiga? Ai, pegaram o rosinha. Eu queria tudo. Tá bom, vamos lá. Vamos lá, Vanessa. Lembrando que escolhendo o seu, você automaticamente escolhe pro último colega, que é o disaster. Ah, não é a última! Tem um desastre por último. Tem que ficar pros especialistas mesmo, né? Eu acho justo. Eu sou professora de maquiagem artística, se eu não entregar bem… É, gatinha. Tem que entregar? Cavine Freire dominava maquiagem e saiu na prova de maquiagem. Ai, eu amo! Pequenos, com asas. No planeta insectoide, eles são diversos. Aqui, a proporção é diferente. Tudo pode estar ao seu alcance. Isso é legal. Tem maquiagens que eu levo 15 horas pra fazer. Eu não sei, eu não vi o mood board das outras pessoas, mas insetos têm muitos detalhes. Seja assim, então, disaster, pode vir buscar o planeta. Mas é interessante esse do… Aqui, tudo é orgânico e natural. Ah, que chato esse! O verde predomina e existe harmonia entre todos os detalhes. Arrasou! Nossa, igualzinho! Super a ver com sua vibe hoje. Essa semana eu fiquei por último, é que ódio! Porque pegaram tudo que eu queria. Mas era uma coisa que eu já vim preparado pra que acontecesse. Então eu acho que não me abola tanto assim. Vocês vão ter três horas pra fazer essa maquiagem artística. E a gente vai julgar os três critérios seguintes, tá? Criatividade, que é um critério que sempre vai aparecer aqui. Em todas as provas, praticamente, tá? Criatividade, fidelidade ao tema. Isso significa o quê? Que a gente precisa olhar pro alienígena de vocês e entender que ele veio desse mood board, desses planetas aqui, tá? Não precisa copiar uma mood board. A gente quer uma inspiração, mas também não dá pra fugir tanto assim. A gente precisa identificar. Fidelidade ao tema. E também o acabamento, porque é uma boa maquiagem artística. Ela é feita de acabamento. Muita gente vibrou aí com essa prova. Acho que é momento de deixar a primeira prova no passado e vir com tudo, não é mesmo? Exatamente, exatamente. E eu sei também que tem muitos aí com medo dessa prova. Mas eu acho que também é uma chance de se desafiar, se colocar aí fora da casinha. Tá bom? Vamos nessa? Calma, antes a gente precisa lembrar… Gente, vamos seguir esse pessoal todo aqui, esse pessoal incrível, tá? Porque eles arrasam nas redes dele. Aqui a gente vai ver, né? Mas lá nas redes deles, você vai encontrar muito conteúdo babadeiro. Importante lembrar também da hashtag Corrida das Blogueiras 5. Comentem bastante, dê a opinião de vocês aí a respeito das makes dos nossos participantes do episódio de hoje. Vai entrar, obviamente, muita coisa pra vocês aproveitarem aí, pra incrementar essa make. E o que vocês trouxeram também, aproveitem! É, é importante lembrar, vocês podem usar os itens do QG também. Fora os aviamentos, tá? E caprichem, porque os convidados de hoje manjam muito de make artística, tá bom? Gente, tô muito quieto? Comentem aí, tá, gente? Porque é sobre… É nesse vídeo de react que eu vou ter um parâmetro de coisas que eu tenho que mudar pro próximo, tá bom? É que eu tô prestando atenção também, né? Desespero, minha gente. Devagarzinho. Jesus, gente, calma. Alissa, você me dá um pedaço disso, Alissa? Ninguém se bate. Ah, se despeitou, velho. É que ele tem que correr, porque senão você perde um item muito bacana ali. Vocês me emprestam? Cadê fada dos sonhos? Gente, onde é que tem cola? Vocês viram cola? Gente, alguém viu cola? Ai, imagina, eu tenho que desmontar tudo! Amor, como é que eu vou me sentar aqui, amiga? Você tem como vir mais pra cá ou mais pra lá? Qual lugar fez… O desastre, ele foi bem espertinho, né? Porque ele chegou sem maquiagem, porque ele chegou com máscara, então… Meu, lá vai, fora uma peruca. Olha! Boa sorte, gente. Boa sorte. Ai, a fada dos sonhos montada é um gostoso também, hein? Bom desempenho a todos. Ai, gente, doi em cima de todos os ex-corridas. Aí eu não presto… Ai, menina, tá fazendo vulcão no meio da tua. Tá com o barraco brincando, né? Eu sei que você estica. Não estica. Que isso? Não estica. Que bosta. Tão nervosas? Não. Eu tô tranquilíssima. Vocês conseguem conversar enquanto estão fazendo? Não, consigo. Porque eu sou bem tagarela. Consigo, mas eu não quero. Ai, então é só ficar calada, mulher. Nunca fiz inseto na minha vida. Vai prestar? Vai sim, porque você é Vanessa Brasil com Z. Não fala aí! Ai, que responsabilidade, gente. Porque ela domina, ela dá aula de… make artística. Então, ela tem que entregar. Ai, amiga, tá parecendo… Tá parecendo! Tá parecendo! Meu amor! Não fala nada! Olha isso! Caso eu volte pro segunda chance o ano que vem, na prova de cola quente, na prova de criação de look, nossa, eu quero fazer uma coisa gigantesca. Porque é a área que eu mais domino, né? E elas são as provas do Corrida. Embora eu esteja me aperfeiçoando cada vez mais a maquiagem também. Inclusive, aguardem aí próteses, tá? Que a mamãe… Mas lá no lounge, achei que você mandou um shadezinho pra mim, que eu não tava esperando, sabe? O qual, amiga? Aquele que você falou, ah, segura aí um pouquinho, eu achei que você… Ai, amiga, você não entendeu essa brincadeirinha, não? Não, eu sei que é uma brincadeira, mas é um shadezinho, entendeu? Ai, amiga, não, pra você não precisa levar como shade, não, tá? E aí, eu fiquei tipo assim, cara, eu acho que eu tô sendo meio trouxa. Porque eu tô toda, tipo, love e amores. E na verdade, a Leone está numa outra vibe, entendeu? Tô nada, amiga. Tipo assim, se ele tiver que me ferrar, ele vai me ferrar. Aí, na hora, eu… Eu tipo, não pensei muito. Pelo amor de Deus, Wilson, acho você maravilhoso, super. Tipo assim, não me arrependo da minha escolha. Mas só digo assim, que na hora eu fui rápida. Eu só sabia que, tipo, eu não ia botar pra não pagar de trouxa, entendeu? Tudo bem, amiga, eu falei de você também na coisa. Então, eu diria a você mesmo que você não me dissesse. E não é porque eu não conheço o trabalho, porque eu conheço o trabalho. Eu já vi de você no TikTok, já vi de você no Instagram… Por isso mesmo. Mentira, mentira. Eu não conheço, nunca vi. Calma, dá uma seguradinha aí. Mas não guardo mágoa nenhuma. Não guardo mágoa nenhuma. Mas se puder escolher outra pessoa, não escolha ela não. Escolha outra. Ela não escolheu. Gente, isso é outra coisa também. Tão ruim, depois a gente vai ver todo mundo falando mal da gente pelas costas. Cruz credo. Lenço demaquilante, alguém pegou? Eu tenho. Só. Não, lenço. Ah, lenço não tem. Aqui, amigo. Ah, tá. Olha, barbite! Amigo, você tá tirando o fumo. Trazendo o fumo. Eita! Não… Tá doido! Prata, não escutam prata… Tem tempo, amiga. Tem tempo, relaxa. Não, vocês são ruim. Hum? Vocês são ruim. Ruim? Tem tempo. Tem tempo. Luna, o que você vai fazer pro seu? Tô curiosa. Não, eu sou… Meu Deus, o Sadrack tirou tudo, galera. Tirar roupa veio pra minha casa. Tô brincando! É uma subvertente do gótico. Então, eu tô querendo trazer esse elemento. Mas tô querendo deixar, tipo, com uma cara meio o Alien, Melanie Martinez. Entendi. Ai, adora, amiga. Tipo, pele rosa e tudo mais. Entendi. Quem tiver dúvida não, você acanha pra perguntar. Não sei o quanto vocês fazem maquiagem artística. Amiga, aqui. Depois daqui eu já posso vir. Você tirou! Foi, eu não tô gostando. Se eu posso… Ai, que fofinha, Vanessa Brasil. É, você passa só a massa. Só a massa. Vai com látex em cima, tá com a luna. Vem uma camada pequena, espera secar, faz duas camadas. Mas eu posso ir com o dedo mesmo passar o látex? Oi? Posso passar com o dedo látex em cima? Pode, dedo, esponja, pincel. Antes de vir com aquela tinta, Fada, vem com uma base ou com um clau primeiro. Senão a tinta, ela vai craquelar. Não, mas aqui é clau, né? Esse daqui? Esse é clau. Essa aqui, gata? Essa tinta, essa aqui? Essa aí… Nossa, gente, não tá rolando? A Fada tá tirando tudo também. Meu Deus. Olha o desastre. Olha a barbite, querida. Quem falou que ela não fazia maquiagem artística? A chupa é essa, queridinha. Travesti, meu amor. É! Olha a Camila Pudim! Olha a cintura linda. E aí, gente, como é que vocês estão? Que linda! Vamos aqui pra dar uma olhadinha nas makes, ver como é que tá tudo. E claro que eu vim muito bem acompanhada da minha amiga maravilhosa, Camila Pudim. E aí, gente? A gente veio dar uma curiadinha. Vamos acompanhar, pra onde a gente vai começar, hein? A gente vai começar aqui, na sequência. Vamos começar? O que será? Tô curiosa. Aquela ali, ó. Nossa, caralho! Eu sei maquiagem artística, eu dou aula, mas eu nunca fiz isso daqui. Eu sei que tem muito na internet. Mas vamos ver. É a metade, amiga. Você tá acostumada a fazer uma maquiagem nesse padrão, assim, com quantas horas? Ah, umas oito horas. Ah, então tá o tempo. Ah, então tá o tempo. Tá dentro do tempo. Tá, amiga. Fala que é sua. Fala com calma. A gente espera. Ai, se você tá falando, olha que eu volto. Oi, Xuxu. Tudo bem? Como que estamos? Não está mostrando muito do desastre. Eu acho que ele tá entregando ali, quietinho. Alguma coisa assim. Só que eu não tenho prática, confesso. Então eu foquei em fazer uma pele colorida e trazer alguns elementos da subcultura gótica e tudo mais. A parte alienígena, como você pretende amarrar essa história? A parte alienígena, eu tô fazendo a pele igual… Mas eu até não lembro. Depois eu quero fazer um colo também. E eu fiz uma sobrancelha um pouco mais… Sei lá, galáxia… Enfim, não sei. Eu acho que é importante nesse momento… Na verdade, desde o começo é legal a gente se projetar, né? Se planejar. Como já tem muita coisa pronta, né? Não correr o risco de fazer algo e acabar estragando o que já tem. Então vai fazendo uns testezinhos e se projeta dentro do seu tema. Porque eu acho que tem muita coisa legal pra fazer. O teste sempre dá. Obrigada, filhas. E aí? Como é que você gostou de um coleta? Desde que botaram aquilo ali, eu só foquei num vulcão. Eu quero um vulcão. Eu disse na minha cabeça, vou fazer um vulcão. E tá vindo um vulcão. Então você já sabia desde o começo que a cabeça seria um vulcão? Você já pegou pensando nisso? Aí eu tô fazendo primeiro essas partes que são mais trabalhosas. A parte do vulcão… Nossa, ele tá entregando, hein, gente? Essa textura tá ótima. Eu vou desenhar um rosto com meu olho fechado. Esse tipo de prótese você já fez alguma vez? Ou foi assim, não, vai dar certo? Olhou pra aquele vulcão e falou assim, eu acredito que… Então, o babado é que eu sempre uso isso daqui pra fazer minhas próteses. E depois eu passo a massinha. E eu não tinha visto que tinha isso. Eu cortei um papel, que ainda tá por aqui, um cone de papel. E comecei a colar aqui que eu ia fazer com massinha. Aí eu achei isso daqui, já botei na minha cabeça, enfiei o dedo e digo, pronto, bora lá. Esse babado aí. Eu acho que tô conseguindo fazer esse lacre acontecer. Olá! Meu Deus! Ele fez a cabeça de vulcão, literalmente. Olá! Aí, as pessoas. As pessoas. O habitante do planeta sofre mutações genéticas e, tipo, tem essa… Mas ela não tirou a maquiagem que ela tava antes ainda? O desenho que ela entrou? ... que eu gosto bastante. Eu até pensei em fazer próteses também, que eu tô vendo bastante gente fazendo. Só que eu sei que eu não sou muito rápida. Administrar melhor o tempo. Exato. Então eu achei melhor eu não fazer prótese, talvez ter uma maquiagem com menos coisas assim. Mas pelo menos ter um look completo pros jurados verem e julgarem. Eu achei que foi me enrolar, entendeu? Nossa, tô achando super simples. Esperava bem mais dela, viu? Ah, já pode sair. Tô brincando, gente. Não, mas tá bem simples. Eu tô achando simples até agora. Porque ela domina muito a maquiagem, olha! É um glam. É. É tóxico. Tóxico… É. Tem que vir aí pra gente entregar… Não tem nada de tóxico na maquiagem dela. É a questão do tema em si, mas… Nossa, tá achando super… Ah, não, mas vai dar certo. Vai dar certo. Será que vem aí? Olá! Meu Deus! Eu já pensei num ser meio de pedra, assim, né? Meu Deus! Porque depois eu vou pintar todo desse tom mais areia, assim. Depois fazer uns highlights, assim, com uma cor mais clara pra ressaltar a textura. E eu escolhi esse planeta justamente porque eu podia fazer as coisas, assim, tipo, rápido e fazer bastante textura e não precisar alisar nada, não precisar dar acabamento, assim, sabe? Pra parecer de pedra mesmo. Tomar cuidado pro seu ser não ir pra outro planeta. Ter certeza de que ele tá ali no planeta dele, porque… Vulcão? É, o dele pode remeter ao vulcão do outro lado, colega, do Leone. Tem que tomar cuidado. Mas tá ficando legal, hein? Oi! A barbite tá quase pronta! Meu planeta é água, é gelo, né? Você não sabe o seu planeta mesmo. Não, eu decorei. É gelo. Você tá fazendo a maquiagem e olhando tudo que você tem pra fazer do seu planeta? Porque a folha tá virada, né? Não, eu não tava olhando. Ah, é legal. Porque aí você vai dando insight. Pra você ver como eu não tava olhando mesmo. Cadê o mood board? Gente, ele tá sem a folha! Eu perguntei no começo da prova, só que não tava aqui na minha mesa. E aí eu comecei a fazer a pele em cima, não olhei. Mas lá tinha algumas referências de textura e de cor. Mas é que tá todo mundo com o seu. Você esqueceu o seu por aí. Eu vou perguntar, eu vou procurar na verdade… Ok, isso vai te trazer ideias. Ideias. É importante, principalmente pra hora de julgar. Também que eu… Um beijo, galera. Vai ter outra pessoa. Perto, obrigada. Boa sorte. Olá. Aprevente. Eu sou a barbite. Passa. O meu ET, dá pra ver, né? É a Patricinha Cor. Mas eu quis fazer aquele ET que dá harmonização, assim, ó. Aliás, dá demonização. Ai, colocando a mão na minha cara. E aí… Eu tô aguentando, ela falando. Eu tô conseguindo. Claro, gente, eu não vou sair, mano. Não, o que é isso? Você sabe que ria… Mas tá faltando um acabamento, tá? Não, gente, assim, tipo… E pensar também… Um polimento na maquiagem dela. Sinalizar isso, já que você tá preocupada com alguns elementos da sua maquiagem. E alguns truques, algumas dicas que possam acrescentar na maquiagem. E, de repente… Sem deixar too much. Não, não… Não somente isso, mas, de repente, corrigir aquilo que você tá preocupada. Oi! Desastre. Vamos ver o gostoso do desastre. Que isso? Eu não levo me desesperado, né? Tá fora do que você queria que estivesse? Então, é que eu fui o último, né? Eu não tive o poder de escolha, então eu peguei o que sobrou. E daí eu tive que meio que me virar com o que eu tinha ali. Eu peguei o Planeta Vegano, então… Era uma… Tipo assim, maquiagem de natureza, essas coisas a gente sempre via. Eu não queria ir pra um lado muito orgânico, essas coisas assim, sabe? Eu queria pegar mais o lado que tava no briefing, que era do sentido que… Era tudo muito verde, com umas cores muito leves. Aí eu tô sempre desesperado, porque daqui pra frente nada deu certo. Eu vou fazer testes materiais sem ser nas próteses, sem ser no seu rosto. Testa no dorso da mão… É o que eu iria fazer. Nossa, é três horas, gente. Entregue o básico com polimento do que ficar inventando muita… As pessoas não sabem usar próteses e querem usar… Estégios com… Não sei, com calma… Eu ia usar com calma, mas… Com inteligência. E você vai otimizar tempo. E tem que trazer o tema. Você tá com certeza de que você tá trazendo tema? Tá vindo aí? Eu olho pra você e eu tô vendo o seu planeta ou eu tô vendo o conceito só do seu planeta? Entendi. Nossa! Gente, eu não tô vendo nada no rosto dele. Eu tô vendo três nariz… E um vômito verde na cara dele. Amor? Meu Deus do céu, como nós. É verdade. Tudo bem? Prazer conhecer você. Eu tô linda demais, gente. Como é que tá o coração? Como é que tá o planeta? Como é que tá o teu planeta? Aqui tá mole. Eu sou o planeta slime. Mostra! Sabe as piadas que a gente gosta, amiga? As piadas que a gente gosta. Eu queria fazer uma coisa mais abstrata e bem colorida pra combinar com os meninos, né? Então, assim, como eu vi que todo mundo tava indo pra um lado de prótese, eu falei, não vou. Até porque eu também não sei mexer muito bem nisso. Então, vou ficar aqui na minha zona de conforto, pelo menos nisso. Então, vou caprichar nas cores, acabamento. E eu tenho uma surpresa que eu não sei se eu quero contar pra vocês. Eu acho que eu prefiro mostrar, assim, lá na hora. Mas eu vou usar bastante slime também. É, até porque? Qual é o slime? Quero colocar só perto da hora, no final. Não, eu não vou colocar… É, entendeu? Porque eu já sei onde eu vou posicionar tudo, etc. E aí, eu vou usar isso aqui. Arriscado, ela quer trazer um efeito. Um azul assim, pra dar mais no GT. Colei minhas orelhas aqui também. Meu Deus! Obrigada, viu? Obrigada a você. Oi! Fada! Eu não tô nada bem, porque eu tirei minha máquina já três vezes. Eu fiz já prótese, tirei. Ai, eu fiz toda rosa, não deu certo. Ai, tirei novamente. Ai, eu tô na quarta vez. Ai, meu planeta é o quê? Meu planeta, ele é o planeta disco. Aí, eu primeiro quis fazer o Alien. Acho que já tá uma pegada mais Alien. Agora, eu quero trazer brilho. Tá precisando reforçar tanto a questão do disco, do tema, né? Porque agora que você tá começando a colocar os brilhos, né, então… É, brilho, pedraria, qualquer jeito. Eu acho que tem que reforçar essa questão, porque disco é brilho. É brilho. Brilho, glitter, essas coisas, esses elementos. E também, a questão do Alien. Você ainda não consegue ver Alien aqui, não? Não, né. Elementos. Pensa em elementos de Alien. Aí, o que o seu Alien tem? Cada alienígena é de um jeito, né? Então assim, procurar coisas que tiram… Gente do céu, a Fara tá perdida, feliz! Nossa, tá bonita demais, parabéns! Não, não foi o Alien. A Humanidade. Gente, ele tá… Uau! Que planeta é esse? Robotron. Eu tô parecendo um… Meu Deus! Eu sou uma pessoa meio que do… meio… dos traços mais orgânicos, assim. Entendeu? Eu acho que o robô, ele tem essa coisa um pouco mais… Geométrica e gráfica. Geométrica. O mais que ele tem… Cuidado! Ah, gente! Tá aí, né? Não tô dando conta. Só aqui, amiga. Ó, o Mano tá aqui, ó. O Mano tá aqui no olho. Eu sou eu que tá tipo assim… Ou ele pode virar eu, ou eu já fui invadido. Eu acho que eu já fui invadido aqui. E tá fechando. Já colocou bastante coisa, né? De repente, dá uma polida. Ver o que precisa realmente permanecer. Se permanecer, o que precisa ser melhorado ou ser apurado. Se você tá com tempo, já colocou tudo que você tinha que colocar, de repente reforçar algumas coisas… Finalizar. Finalizar, de repente, alguns elementos que você fez na maquiagem com mais precisão… O dele, a ideia tá bom, só que falta o polimento. Boa sorte. Igual da Barbie. Bom, pessoal. Boa sorte pra vocês. Falta um pouquinho mais de uma hora pra terminar a prova, tá? Vamos correr pros últimos detalhes. Adorei conhecer o planeta de vocês. Beijo, gente! Beijo! Que amor. O Will, sabe o que você tá parecendo, amiga? Um camaleão. Camuflado em cima de um troço. Pensei que você só fazia maquiagem geladeira. Em batata. Nossa, do Leone tá muito legal. Papai Noel foi, amiga. Olha lá, o do desastre. Tá vindo, tá chegando. Ah! Ui. Ai, eu tô mais ansioso que eles. Eu sei que vocês estão muito ansiosos para os nossos alienígenas invadirem o ano 5 de Corrida das Blogueiras. Mas antes, obviamente, precisamos da ajuda das nossas patrulheiras, né, Fih? Claro que precisamos, né? O surto só tá completo se elas chegam. É isso aí. Então vamos começar com ela, Lorelay Fox. Meu Deus! Eu amei! Será que ela tomou muito do azulzinho? Ah, é a cara dela. Eu disse azul de fome e a rede de fome. Verde de esperança. Ai, vamos ver a Nath. Quem traz a esperança é ela, a Natalie Nery! É… É uma rainha verde alienígena. É uma princesinha, né? E servindo beleza e muito rosa. Não gostei do look da Natalie hoje. Eu geralmente gosto. Intergaláctica, amore. Olha… Eu confundi com a Halícia. Menina, Halícia de milhões. Não deixa de ser uma drag, tá? E o nosso convidado especial de hoje… A gata sabe entregar o visual, né? Ai, que ótimo. É ninguém mais, ninguém menos que um dos maiores maquiadores artísticos do Brasil. Ai, vamos ver como que ele tá! Eu adoro ele. Não tinha como ser diferente. Ele já esteve na segunda… O Vitor Nogueira é tudo! Super simpático, amorzinho. Ainda mais maconha. Ah, eu amo ele. Olá! Mas ele não tá com uma maquiagem tão elaborada quanto eu imaginei que ele viesse pro programa. As blogueiras podem invadir ETzinhos! Vamos lá! É ET que não acaba mais, gente. Não para de entrar ET. A Bíblia, né? Gente, vamos deixar um like no vídeo, olha lá. Conta pra gente qual que era o seu planeta e como que você fez pra trazer um alienígena vindo desse planeta. O meu planeta era o planeta Emo. Então eu peguei e usei as cores do briefing que a gente tinha, né? Das referências. E eu gostei que tinha várias cores. Então eu tentei reproduzir elas, o Choro dos Emo… Nossa! E eu usei também… Falta muito acabamento, eu esperava muito mais dela. Enfim, eu fiz algo remetendo ao Emo, né. É importante lembrar pra quem tá em casa que vocês estão vendo as fotos em alta qualidade aqui das maquiagens artísticas. Porque make artística é isso. Um segundo depois, já despedaçou tudo, tá? Vocês viram aqui, né. Então aqui no palco, eles não estão exatamente igual a foto. Mas vocês estão vendo as fotos aí. Inclusive, vai ser o nosso principal material de julgamento. Barbit, conta pra gente como que você fez pra trazer um alienígena do planeta Patricinha, pelo que eu tô vendo, né. Eu peguei o planeta Patricinha corte, rosinha, pelúcia, brilho, não sei o quê. E eu gostei muito do meu planeta, de todos que estavam lá. Fiquei feliz que sobrou esse pra mim, porque eu não ia escolher outro. Eu amei. Vanessa Brasil, expert em maquiagem artística. Ficou com o planeta insectoide, né, Vanessa? Eu nunca fiz maquiagem de inseto. Não seria a minha escolha. Ah, então tá legal. Vamos ver. Eu ia pegar a da Barbie, se fosse possível. Se eu tivesse escolha pra fazer uma coisa totalmente diferente. Mas eu fiquei muito feliz que ficou pra mim, porque foi um desafio. E aí, Leone, conta pra gente como que você fez pra trazer um alien. Então, mesmo eu sendo um dos últimos, eu sempre foquei nesse vulcânico. Então quando eu tinha lá… Mas vai reclamar do mesmo jeito, né? A gente vai fazer isso do mesmo jeito. Aí chegou lá, eu já comecei a fazer esse vulcão. Tanto é que com menos de uma hora de prova, daqui já tava feita essa parte de cima todinha. Aí eu disse, agora eu quero trabalhar e trazer um pouco o Ali. Tanto é que a maquiagem, ela funciona de olho fechado. Meu amor, olha pra mim. Isso é arte, isso é talento. Olha isso, um vulcão, fumacinha. Olha, a maquiagem funciona assim. Não é assim, é uma maquiagem assim. Ela funciona com os olhos fechados. Eu tô impecável, eu tô belíssima. E a Lisa, diretamente do planeta do gelo. Amaram o vulcão, amaram? O meu planeta foi o gelo. Eu gostei também do planeta que eu peguei. Eu acho que a roupa que eu vim hoje deu pra fazer alguma coisa que combinasse. Eu vim com penteado também, eu acho que me ajudou muito. Eu tentei pintar as coisas de branco, pintei minha peruca. Tentei fazer uma maquiagem sem sobrancelha. Também não costumo fazer tanto maquiagem artística assim. Nossa, gente, eu acho que… Nossa. Mas como eu não tenho tanta prática, eu achei que poderia me perder. Então foi uma zona de conforto, mas pra poder entregar um resultado… Alguma coisa no final, sabe? Ivy do planeta radioativo. Então, quando eu vi o radioativo, na mesma hora eu quis. Porque eu gosto muito de maquiagem de ilusão. Então achei que seria uma boa… Ai, ficou legal, ficou interessante. Nossa, ficou bom! É, os olhos não estão tão realistas assim. E aí, no início da prova, eu senti em mente que eu queria ter algo que parecesse finalizado aqui no palco. Geralmente eu demoro bastante pra fazer minhas maquiagens. Então eu já sabia que ia ter que ser uma coisa bem mais enxuta do que eu faço normalmente, entendeu? É, ela entrega muita coisa mesmo. Mas eu gostei! Sadrach, né, foi o primeiro a escolher entre os planetas aí. Saiu a bolinha laranja lá, foi sorteado. E teve esse privilégio de ler todos os mood boards antes de escolher o Robotron, né, Sadrach? Foi. Ainda eu separei três que eu tinha mais gostado. Gente, até o celular ali… Escolhi o Robotron. Mas deu um negócio e bananei. Porque na hora de passar o produto, a pele tava suando muito. Eu transpiro demais. Aí não pegava. Aí fiz uma make, tirei o Prata. Eu falei, Prata, muito literal, pode ser. Mas é… Nossa, parece muita maquiagem que eu fiz. Tinha o humanoide também. Ele pode ser confundido com o humano. Então eu quis manter essa parte do olhar, né, do humano. E essa parte mais abstrata, como se fosse um planeta onde ele recolhe os lixos que a gente descarta, os eletrônicos, né, que são descartados por nós. E ele vai fazendo essa mudança, aquela loucura toda que eu fiz. Desaster do planeta vegano! Ai, eu adoro desaster. Seguinte, a minha civilização… Meu Deus, o Shrek! Depende muito da natureza. A gente não tem uma civilização assim, não prédios e tal. A gente vive toda na natureza. Então tudo o que a gente come, todo o nosso alimento vem da nossa terra. A gente é bem legal. Só que assim, lá como tem muitas plantas, o nosso oxigênio é o mais puro de todo o universo das blogueiras. E como a gente gosta muito de respirar o nosso ar exclusivamente puro, a gente desenvolveu vários narizes porque a gente gosta… Eu tô amassado com o conceito dele! Então a gente aprendeu a secretar os liquidozinhos à base de clorofila para nos proteger. Daí a gente secreta esse negócio e fica assim, escondido no mato. E os insetos não nos atacam. Catarro! Já soltou um shade também, né? E aí, Wilson, conta pra gente. Como que você fez pra trazer uma criatura, um alienígena do planeta desertico? A storyline que eu inventei é que esse ser… Nossa, ele humilhou! Evoluiu lá de um tempo onde existiam muitos predadores nesse planeta e ele aprendeu a se camuflar, né, entre as… Nossa, foi incrível! Parece que ele tá com terra na cara mesmo. Os predadores, ele foi evoluindo com o tempo. E como o ar também é muito seco, né, eu tenho… Gente! Um sistema de respiratório diferente, né, pra poder… Ficou incrível. Sabe o que ele tá parecendo? Ele tá parecendo um fera da Bela e a Fera. Maquiagem batata, ó a cara dele! Não tem mais como! Fada dos sonhos! Como foi pra você o planeta disco? Bom, pra mim, né, logo de início, como eu já tava com esse look que tem uma pegada já disco, eu fiquei muito feliz com o planeta que eu tinha pegado. Na hora que eu fui lá pro queijo, eu já tava com uma maquiagem mente. Comecei a produzir a maquiagem, mas eu vi que não tava indo do jeito que eu queria. O que aconteceu? Tirei! Aí depois eu vi todo mundo fazendo, algumas pessoas fazendo próteses, e eu sei que aqui o corrido era a gente se arriscar. Eu já fiz, mas assim, acho que uma vez na minha vida. Aí você vê, gente, a pessoa depois ela fica desesperada, ela começa a tacar tudo na cara. Tem glitter, tem laterjola… Tudo jogado, ó. Você perde o conceito do que você queria inicialmente. Ah, eu da prova! Ah, se eu voltar pra esse… Ah, se eu voltar pra essa segunda chance, viu, amor? Eu já sei que não vai, mas vaguinho… Chega lá, não faz nada. Que é… Alicia, Barbiccio… Eu queria ir com alguém que fosse bem ruim, no caso. E por fim, temos a Ela, do Planeta Slime. Veio a alienígena do Planeta Slime e ela. Ah, eu acho que veio. Ele veio bem melequento, assim. Sai sujando tudo. Era o que eu tava precisando depois de uma… Na semana passada, super tenso. Então eu queria uma prova que eu me sentisse confortável de fazer… Gosto da ideia! Ah, ficou bem composto, gente. Vamos combinar? Eu vou brincar com textura e coisas, assim, difíceis de manusear, sabe? Eu gosto de me desafiar. Ficou bem composto. Se veio invasão alienígena ou não, a gente vai decidir com um dos nossos girados agora. Vocês podem se retirar, que a gente vai deliberar e a gente já conversa. Na minha opinião, eu acho que vão pro flop a Fada, o Disaster e a Sadraque. Porque as maquiagens não ficaram tanto assim… Gente, o Disaster foi um Disaster. Meu Deus. Ah, é o dele no melhor. Minha maquiagem é o melhor que eu. Eu não posso não precisar, né? Nossa, é impecável o dele. Se colocar uma roupa bem vitoriana, ele fica igual um fera da Bela e a Fera. Não fica, gente. Comenta aí pra mim. Bastante. Outras nem tanto. Mas vamos começar a deliberar. Vamos lá, Vitor Nogueira. Vamos começar falando da Fada dos Sonhos. Ela veio do Planeta Discobol, discoteca. A Fada, eu acho que… Assim, olhando pra ela… Eu, inclusive, não vi eles antes disso daqui. Então a primeira… Nossa, gente. Muito poluído. Se tem uma coisa que eu vou me preocupar, caso eu volte… Eu não quero ficar prometendo muita coisa, né? Mas eu vou me preocupar com polidez, com acabamento. Porque essa foto aí, a 4K, denuncia tudo. Aí temos a Ivy do Planeta Radioativo. Que pra mim, gente… E aí, Renata? Você entrou lá e a Ivy ainda tava… Colenal. A maquiagem de uma forma pequena, né? Tava nos olhos. Tava. Tava bem próximo do que ela tava quando entrou. Porque ela reaproveitou uma boa parte do delineado até pra… Ela deu uma apagadinha no delineado pra colocar os olhos e tudo mais. Então tava bem isso. A boca também tava começando. Só que é uma maquiagem de ilusão. Então a maquiagem de ilusão, primeiro você dá aquele negócio de… O que que tá acontecendo nessa maquiagem? É um espelho? O que que tá rolando? E não te traz uma mutação, realmente. Que provavelmente, né? Vamos imaginar uma mutação. Ela vai surgir num lugar aleatório, não tão simétrico. Não tão simétrico. Ainda mais quando a gente fala de alienígena. Sim. Acho que a maquiagem de ilusão, ela poderia até ter usado a favor dela. Mas se fosse uma boca não humanóide, um olho não humanóide. Exatamente. Mas eu acho que quando é mais aleatório, parece que foi mais mutado, né. Exato. Porque é muito organizado pra uma mutação, eu acho também. E no final acabou que como é tudo muito humano, parece que ela visitou o planeta. E sofreu as consequências daquele planeta que é radioativo. Mas não que nasceu lá. Mas não nasceu lá. Não veio alienígena. Olha como é tudo muito bem calculado. Tem que prestar atenção bastante no tema, na prova. E aí, ela caiu com o planeta insectóide. A Vanessa, assim, ela é… Sério, que talento. Porque as cores que ela usou, os tons mais terrosos, alaranjados… Eu acho que isso traz um pouco do inseto… Ai, gente, eu vou ser bem sincera. Eu esperava muito, muito, muito mais dela. E os elementos de alienígena, como o cabeção, e também de inseto. De acabamento, principalmente. Você consegue ver aqui tanto alienígena quanto inseto. Como se fosse uma mutação entre os dois. Achei muito inteligente. Achei que ela também conseguiu colocar um pouco dela na maquiagem. Além de cumprir os requisitos. E aí, tem a Luna, que escolheu o planeta Emocore. Uma estética muito marcada, muito icônica. Bem a cara dela também, né. Bem a cara dela. Já tinha o cabelo ali que contava muito a favor dela. Não que, né, fosse fazer diferença. Mas ela tinha essa vantagem, digamos assim. O cabelo já era muito emo da Luna, né. O estilo de make da Luna, né… Tanto que ela curtiu muito, acho que é muito a vibe do planeta, né. Mas como ficou o resultado do alienígena? A única coisa que me deixou meio triste é que pra mim ela repetiu um típico delineado que ela já costuma fazer e que a gente já viu ela fazer repetidas vezes. Só que agora com uma pele rosa. Realmente tá incrível, ela parece aquelas bonecas góticas. Tá uma coisa assim, bem punkzinha. E o Halloween é meio Halloween. Ela tá o que ela sempre faz, só que ela tá com a pele rosa. Que casou muito com a roupa que ela veio, né. Vocês não concordam? Olha lá. Mas não vejo alienígena. Olha, eu concordo absolutamente com a Lorelai. Eu acho que não veio alienígena. E eu acho que ela teve muito azar nessa prova por ter medo. Que ela é uma boa maquiadora e negável. Ela sabe fazer um olho incrível, ela sabe fazer… Ela tá muito bem acabada a maquiagem. Uma make de impacto. E foi a primeira coisa que ela fez. Ela quis em três horas garantir um olho bonito. E ela sabe fazer isso no dia a dia dela. Ela teve medo de arriscar, tentou colocar prótese depois, viu que não colou na pele. Então ela acabou se dando mal aqui, justamente por não ter ousado minimamente. Porque ela só fez o que ela já era boa, né. E aí temos o Wilson, né, que escolheu o planeta desértico. Segundo ele, já era um planeta que chamava atenção por conta da textura, das possibilidades. E o Wilson, pelo menos pra mim, entregou. Ai, gente, o Wilson tem que ganhar essa, não tem não? Assim, até aqui, pessoalmente, a gente viu que alguns deles já estavam assim… E aí já comeram e tudo mais, o Wilson estava intacto. Gente, o dele parece… A gente podia ver cada traço que ele fez. Rocha ali, tá muito bom. E o que mais é que você vê nas fotos, até de lado, ele se importou… Olha, é verdade. Aqui, ó, a marcação dele tá muito bonita, tá muito boa. A gente não vê só até o rosto, sabe? Eu vejo que ele se propôs a fazer até onde ele enxergava, sabe? E tá tudo com muito bem, um acabamento incrível. Eu, com certeza, olho pro Wilson e falo, ele é de outro planeta. Eu fiquei… Nossa, é verdade. Porque eu acho que ele é um dos que mais trouxe a sensação mesmo do planeta dele. Essa coisa ressecada, rachada, árida. E é muito legal que o ponto focal da maquiagem dele não é nem o típico olho gigante de ET. Ele foi pro outro lado, ele fez um nariz que já transformou a cara dele. Eu achei essa escolha muito inteligente. Ficou muito estranho. E a divisão do rosto pra barba, que ele fez um trabalho muito legal usando a barba pra trazer textura, foi muito legal. Nossa, é verdade, gente. Até a barba dele pensou, né? Falando em hidratação, inclusive, né? Desaster tá bem hidratado. Eu acho que ele vendeu também aqui. Ele aproveitou o momento pra falar da make, assim, trazer o conceito e justificar muitas… O Desaster é trucoso! Ele é bem do esperto! Tô catando a dele já, desde o primeiro episódio. Ele tá bem aqui, ó, sabendo aonde que ele vai. Ele não vai passar, às vezes, por lá, né? Eu acredito que ele fez algo genial, né? Que foi, com certeza… Ai, desculpa, Desaster, mas eu achei horrível. Eu acho que ele foi muito esperto também, porque ele olhou muito o planeta como referência. Ele se deitou no modboard, ele entendeu o conceito. E isso trouxe toda a beleza pra make dele. Eu acho que é criativo, é inteligente, é inesperado. Mas eu queria uns piercings nesse nariz, né? Imagina! Porque o nariz respira bem, é bonito também. Na opinião dos laveadores, talvez um dos planetas mais difíceis aí. O planeta slime, né, uma textura escorrida… Molhada, gosmenta… Como criar isso? E no caso da Ela, ela nem usou prótese, né? Muita make mesmo. Foi na raça, foi na raça. Olha, ela usou muitos elementos que… Mas eu não consigo ver ela de um outro planeta, não sei se eu vejo um… Tem as anteninhas, esse material aqui na cabeça. E eu acho de muita coragem dela, você ficar ali um bom tempo traçando. Porque assim, prótese é difícil, mas traça também. Um traço também também. E você tem que ter muita coragem pra colar anteninhas, fazer traços com todo aquele tempo. E jogar um slime por cima, sem medo. E não só um slime, vários slimes que foram se misturando. É assim, é de uma coragem, porque poderia ter estragado tudo. Poderia ter derretido tudo, poderia ter caído a anteninha. Ela foi muito corajosa, porque assim… Muito bom, gostei. E o Leone, gente? Planeta vulcânico. No primeiro momento eu falei, caraca, que loucura, o que ele tá fazendo? E aí trabalhou muito, ele trabalhou muito o vulcão, as texturas ficaram incríveis. Mas eu acho que isso também pode ter roubado um pouco de tempo, viu? Porque eu acho que talvez… O dele ficou legal. O dele ficou legal. O olho talvez já fosse um plano sobre talvez colocar um corte, uma ferida saindo lava. Algum tipo de… Acho que faltou alguma coisa, algum brilho a mais na maquiagem dele. Parece que tá incompleta, sabe? Mas sei lá… Mas nessa percepção que eu… que eu tenho… Achei, assim, muito legal. Porque tecnicamente, quando você olha pra ele, você tá vendo um vulcão. Mas assim que ele fecha o olho, você já entende ali o conceito do alien que veio. Não foi pensado só o vulcão, foi pensado também a parte do alien. Legal. E o Sadraki, hein, que foi o primeiro a escolher. E escolheu o Planeta Robotron. Quando eu cheguei lá, ele já tava com praticamente toda a maquiagem pronta. Isso ainda tinha mais de uma hora de prova pra ele continuar. Eu gostei bastante que quando eu olhei pessoalmente, não tinha tanto acabamento nessas linhas. Que ele tava preocupado, tava um glitter meio jogado. E agora você vê já um trabalho um pouco mais limpo. A ideia dos CDs, tudo também meio jogado dos telefones. Do nada, um telefone na cabeça. Parece meio jogado realmente. Conta uma história depois que ele explica o que é. Mas ele já tinha pensado nessa história antes. Então não foi pra justificar. É claro que a gente demora um pouco pra entender e precisa dessa explicação. Mas não foi algo que ele bolou depois pra só dar uma desculpa, sabe? Eu acho que ele pensou na imagem final. E eu acho que ele inventou uma imagem boa de um alienígena. E a Lissa, gente… A Lissa já começou comentando aqui com a gente que ela não é boa em maquiagem artística. Será que deu pra perceber? Amiga, veio uma drag do gelo, eu acho. Uma coisa… Eu consigo ver uma referência de gelo. Mas vejo mais coisa natalina… Eu vi uma coisa natalina? Porque eu venho pra cima num formato cônico. Cheio de festão enrolado, é uma árvore de Natal branca. E eu conheço muitas árvores de Natal branca. Só que não vejo um alien. O contorno que ela fez azul, pra mim, evidencia mais ainda as formas humanas dela do que formas alien. E por fim, temos a Barbite, que escolheu o planeta Patricinha Core. Barbite já deixou claro também pra gente anteriormente que ela não tinha uma grande especialidade, uma grande técnica de maquiagem artística. Mas eu achei que ela foi ousada. É, ela soltou aí que fez o exercício de casa, né? E aparentemente fez, porque… Harmonizou toda. Eu acho muito legal quando a pessoa sai da zona de conforto dela. E nitidamente, a Barbite, ela usou próteses pela… Sei lá, segunda vez que ela falou. E ela… Tá ruim. Tá ruim, gente. Vamos… Nossa, tá horrível. Mas eu acho que o acabamento é a coragem de… Daquilo tá certo, daquilo tá certo. Eu acho que ela não parou no meio do caminho. Continuou com rosa… Ah, eu acho que falta tudo no dela. Principalmente acabamento. Eu acho que, no geral, eu acho que o que mais pesou foi acabamento. Todo mundo pensou muito na imagem, assim, ao todo. Mas depois poli a maquiagem, ninguém poliu, não. Com exceção do… É Wilson. Aliás, vocês deram uma surra na prova anterior. Porque vocês serviram bastante. Parabéns! Serviram ontores? Nem todos, né. Mas temos as nossas considerações, tá? Então, primeiramente, os nomes que eu disser. Dê um passo à frente, por favor. O Wilson, Leonie, Vanessa e ela. Vocês foram os melhores da prova de hoje. Ah, é do Wilson, tem essa? Ela tem algo em comum, assim, né. A gente enxerga o alienígena, que era o principal objetivo da prova. A gente deixou isso bem claro pra vocês, né. A gente enxerga o alienígena. E tem a questão do acabamento também, que ficou bem legal, né. A gente vê aí que teve bastante... Gente, olha isso! Parece que ele tá com terra na cara. Parece que ele tá com terra na cara. Nas makes alienígenas de vocês. Então, isso foi bem, bem legal. E pra mim, ele tá parecendo o fera da BLFM. Tudo que você contou pra gente no palco, ao longo da prova, a gente enxergou. O Wilson também, né, tava sedento, né. Literalmente falando, pelo planeta desértico. E aí, foi legal ver você construir com algodão. E aí, a gente foi vendo essa make crescendo, crescendo. E não acabava nunca. E eu, meu Deus, onde isso vai dar? E aí, ficou um ET bem, bem legal, né, Fih? Sem falar do storytelling também. Gente, a camisa dele tá limpinha! Como ele conseguiu fazer! Foi uma coisa alienígena e até uma coisa mística, eu diria, né. Olha que estranha, olhando lá! Tá fechando também, impressionou bastante. É vulcânico e tal, um vulcão mesmo, sabe? A gente sentiu. E a Vanessa, o inseto também. Olha, essa cabeçona, menina. Todo mundo passa disso… Pô, Vanessa, era sua essa prova, mano. São os quatro melhores aí da nossa invasão alienígena de Corrida das Blogueiras 5. Mas sempre, porque sempre tem alguém que se destaca mais… Wilson. Você vence a prova de hoje, Wilson. Uhul! Que criado! Que debô! Uma criatura realmente, assim, deixou todo mundo de queixo caído. Nossa, eu fiquei muito feliz. Acho que é, tipo, uma validação, assim, pro trabalho que eu faço, né. Há muito tempo já. É estranho falar pra ele ficar gostoso. Mas sabem quem eu sou do que eu sou capaz. Óbvio que não era um critério, né. A gente avalia as fotos, mas é importante. Acho que é legal falar também que maior parte da maquiagem do Wilson tá de pé até agora, e é uma aplicação muito bem feita. Então, parabéns, Wilson. Muito obrigado. Verdade, ficou incrível. Fica aqui do lado, que a gente vai precisar de você daqui a pouquinho. O restante dos melhores da noite podem se retirar. Parabéns, a gente se vê na semana que vem, tá? Um passo à frente, por favor… Semana que vem, querida, Carol Lux. Desaster… e Barb Beach. A make de vocês também tem algumas coisas em comum aí pra gente comentar. A gente enxerga um alienígena assim que a gente olha pra vocês. Mas o acabamento não é dos melhores. A gente sabe que tiveram alguns problemas, né. Eu diria até que o Sadrack tá melhor agora do que talvez com tanta coisa. Mas não deixou de entregar um resultado… Nossa, é verdade. O Sadrack tá melhor agora. Comparada que tava na foto. Comparada que tava na foto. A gente conseguiu entender um pouco do alienígena dele. A Barb Beach ousou numa coisa que… A gente ficou impressionado. Não teve um bom acabamento, realmente. A gente comentou que uma boa make artística, o acabamento faz parte. Mas o principal objetivo era o quê? A gente enxergar um alienígena. E aí, tinha os acabamentos depois, né. Então vocês estão salvos. Uh! Nossa, gente, o desastre tá salvo. A gente se vê na semana que vem, podem se retirar. Agradeço. Boa noite. Boa sorte. Temos aqui então a Luna, a Alyssa, a Ivy e a fada dos sonhos. Primeiramente, eu vou falar da Ivy. Ivy, você tem muito talento. Tudo que a gente consegue observar, você sabe fazer maquiagem, traços. Você sabe fazer tudo isso, você tem talento. Talvez na hora das próteses, você viu que você tava fora da sua zona de conforto. E tentou fazer alguma coisa que não funcione. Ah, o Zé vai salvo. Só ficou ali. Certeza que vão salvar ela. A gente acha que falta um pouquinho desse negócio de alien. Acho que ficou uma mutação mais humana, entende? Uma boca humana três vezes, um nariz humano três vezes. Então a gente entende esse lance da radiação. Mas faltou um pouquinho mais do alienígena. Entendi. Eu tô deixando o meu psicológico me afetar muito. Então assim, claro que eu tô frustrada. Porque eu sei que o meu nível não é esse. Tô muito frustrada de, tipo, de talvez não ter escutado a minha intuição. De todas as vezes que eu, tipo, pensei em escrever e não me inscrevi. Tadinha! Ela foi… Ela tá enxugando com a olho, é louca. Eu achei extremamente injusto. Extremamente, não tenho palavras, assim. Muito injusto de verdade. Eu já fiz trocentos trabalhos com prótese. Muitos trabalhos com prótese. Eu sei que eu levo mais tempo pra aperfeiçoar. Eu sei que eu demoro. Simples assim. Eu sabia que eu não ia ter esse tempo ali. Pra deixar do jeito que eu gosto, entende? Enfim, eu achei que… Que não foi compreendido, sabe? Alissa… Ela não gostou, hein? Nossa, a Alissa, nesse episódio… Ficou murchinha, né? Ai, gente, é complicado. Eu acho extremamente louvável você ter tentado fazer e refazer todas as vezes e ter entregue no fim. Era sobre brilho, você colocou brilho nessa cara. Era sobre disco, você entregou energia disco, mas não alienígena disco, né? Eu acho que o caso comum de todos vocês é a ausência do Alien. Luna, você trouxe muito a energia emo. Você foi direto num planeta que já tem muito a sua estética. Tanto é que você tá com uma roupa que complementa demais. O efeito que você fez no cabelo funcionou bastante, tá bom? Acho que você se sentiu muito em casa… Olha a bolsinha da Lorelay, já queimou. Cara, viu? Ó… Vizinha. E ficou muito dentro da sua personagem mesmo, com uma pele rosa, mas não sentiu alienígena aí. Bom, pessoal, sendo assim então, segundo as críticas dos jurados vocês quatro estão no flop de hoje, mais um clássico de corrida das blogueiras. Temos o Wilson aqui, que foi o vencedor da prova de hoje. E o Wilson, a gente vai dar o poder pra você salvar um dos seus colegas do flop. E a gente vai… Gente, vou deixando o like no vídeo, que tá acabando. Comenta aí o que eu posso melhorar em relação ao react. Eu vou salvar alguém por afinidade mesmo, por ter estado comigo na prova, né? Ter me ajudado, ter me emprestado várias coisas. Então tipo, a minha vitória, ela fez parte disso e é a Ivy. Eu optei por salvar a Ivy, que era minha companheira de bancada ali, né? Me emprestou pincel, me emprestou as tintas que ela tinha pego. Então me economizou tempo. Então eu acho que eu decidi recompensar ela, né? E acabei salvando ela. Fofo! Então Ivy, você foi salva pelo Wilson. Vocês dois podem sair. E a gente se vê na semana que vem. Obrigada. Tá? Eu esperava que ele fosse me salvar. Por conta da afinidade mesmo, como ele falou. Então, eu esperava. Claro que na mente, a gente pensa, não, tem que continuar pra dar a volta por cima e, tipo, vencer, etc. Uma competição onde o psicológico atrapalha tanto. A gente se conhecer também não pode ser ignorado, sabe? Verdade. E a prova do flop de hoje também é um pouco de make artística aí. Só que a gente quer uma maquiagem de Halloween meio a meio, tá? Metade bem bonita, metade pra dar medo na gente de verdade, tá bom? Um grande clássico aí do mundo das blogueiras, chega a época do Halloween. Às vezes você quer estar bonita, mas ao mesmo tempo assustadora. Então a gente quer essa proposta. Seja metade cá, ou metade cá, metade cá. Mas a gente quer ver o glamour, quer ver uma beleza. Mas também o terror junto. Até porque é uma especialidade do nosso jurado convidado, Vitor Nogueiras makes de Halloween, tá? A gente vai dar pra vocês 45 minutos pra produzir essa maquiagem levando em consideração a criatividade, o acabamento… Nossa, como que eles vão tirar essa maquiagem e fazer outra em 45 minutos? Complicado, porque são 40 minutos, né? E é uma pressão muito grande. Acho que pela tensão a gente se atrapalha muito. Meu Deus, se fodeu. E vamos ver, né? Eu não vou mais firmar a minha palavra. Eu só vou dar tudo de mim, assim como eu sei que eles vão também. Então vai ficar bem acirrado. Eu tô um pouco surpresa. Eu achei que a questão do alien… Eu sabia que era uma questão na prova, que era um dos requisitos. Mas eu acho que foi o requisito que mais contou, sabe? Pareceram alienígena também. E esse foi o motivo de ter me levado pro flop, então… Eu não esperava… Ela tá parecendo um… Ela tá parecendo um… Um segundo episódio. Boneco de neve. Eu vou dar tudo de mim pra agora, esses 45 minutos que eu tenho. É a corrida das blogueiras. Olha, faz os sonhos. Um dos elementos, como o algodão, que é uma coisa que é muito usada, né? Pra fazer a prótese, né? Machucado… Gente, eu acho que a Fada fica… Olha, eu acho que elas estão se jogando… Ó, a Fada tá vindo aí. Só que eles também estão meio assim… Faz um lado, faz o outro, faz um lado, faz o outro… Isso é um desespero pra terminar logo, né? O legal é você finalizar um lado, e depois só o tempo que sobrar, você faz o outro. Porque se o tempo tiver acabando e os dois lados estiverem incompletos, aí você não entrega nem o… Ai, nem o outro. Ai, gente, é difícil, porque os três… Cinco… Quatro… Não, eu acho que é a Ralecia… Ralecia… Eu acho que… A Alissa que vai sair… Flop feito, flop entregue. E enquanto a gente decide aqui o resultado com as nossas juradas, os participantes estão nesse momento no Lounge das blogueiras. Provavelmente questionando o nosso julgamento. Vamos deixar um like pra mamãe. Mas acontece, faz parte, tá? Faz parte. E você pode assistir o Lounge na íntegra na próxima quinta-feira… Se você quiser um react do Lounge, comenta aí também. Mas a gente vai dar um gostinho pra vocês do que rolou. Eu estou muito feliz, porque semana passada eu ouvi que eu não tinha background de maquiagem, e eu não deveria estar aqui. Não veio o E.T. I'm here! E quem falou? Não! Peguei muito pro pessoal também. Veio a Luna de pele rosa. Porque eu acho que é… Sabe por quê? Eu acredito na experiência de sair na primeira, na segunda… Na experiência, que isso vai ficar marcado pra vida da gente. Ah, segura isso daí. Não interessa se seu feed é maravilhoso, você faz isso há 30 anos. Tem que ser aqui. O que você entregou agora? Isso é fato. Vamos receber então, os nossos flopados da semana. Podem entrar, gente. Vamos lá. Bom, temos aqui então o resultado. Três maquiagens da forma como a gente pediu. Metade make de bonita e metade make de Halloween. Uma make pra dar susto na gente. É, cada um trouxe um conceito, né. A Alissa trouxe uma beauty, mas também trouxe um olho destruidíssimo. Alfinete, o negócio tudo enfiado ali. Isso que dá dormir de make, tá, menina. Já a fada do sonho também. Cortou até a peruca no meio, né. Menina, na força do ódio. Cortou até a peruca no meio, na força do ódio. Fez a make de bonita e também trouxe a make assustadora do outro lado. E aí, por fim, temos a Luna. Mesma coisa, make de bonita de um lado. Make de terror do outro. Parece que ela arrancou a pele até, né. Analisando as fotos com detalhes, assim como vocês estão presentando também. Meu Deus, tem umas colas no cabelo dela. Tem uma maquiagem que não se destacou tanto na opinião das nossas juradas. Apesar das três maquiagens... Ai, eu não sei quem vai sair. O que vocês acham que vai sair? Comenta aí. O que a gente pediu no flop dessa semana. Eu acho que a fada dos sonhos vai sair. Ela não presta muita atenção nos detalhes, sabe. E era um inquisito da prova. Uma boa maquiagem, pra mim, é uma maquiagem bem acabada. Uma maquiagem polida. Eu acho que ela vai sair. Eu não quero sair hoje. Meu Deus, eu tenho tanta coisa ainda pra mostrar. Oi, gente. Eu sou o Ego, editor. Estou editando o vídeo. E o finalzinho do vídeo, eu não sei o que aconteceu, mas não foi gravado pela câmera. Mas, de qualquer forma, o final foi Fada dos Sonhos... É... Gente, esqueci o nome. Fada dos Sonhos, Alissa e Luna no flop. Eu acho que vai sair a Fada dos Sonhos. Mas comenta aqui embaixo o que você acha, né. Do resultado final. Se você concorda ou não. Eu não concordo. Eu acho que o desastre tinha que ir pro flop. Mas, enfim, né. Espero que todos os participantes que estejam assistindo esse vídeo não levem nada pro pessoal. É uma avaliação de uma pessoa que tá acompanhando. Assim como qualquer tipo de fã que assiste o programa. E é isso, gente. Comenta aí sobre a edição do vídeo, principalmente. Pra que qualquer tipo de comentário que eu possa melhorar, eu possa trazer como melhoria no próximo react, tá bom? Um beijo e é isso. Tchau, tchau.